A posição dele é legal, fechando na entrada da área, o Marcelo Moreno já invade o Matheus de Neto, gol, 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 Rony, para o Cruzeiro, fez que ia tocar para o Marcelo Moreno, sentiu que poderia fazer o gol e não pensou duas vezes ele, Rony, Rony, abre o placar no Mineirão, o Cruzeiro faz o primeiro, contou com o desvio da defesa atleticana para enganar o goleiro Edson, Rony, Cruzeiro 1, Atlético 0, Bob Faria. Uma jogada muito boa pela esquerda do Cruzeiro, e aí a defesa do Atlético assumiu, antes de ver o que ia acontecer, que ele ia cruzar, né, dentro do que o zagueiro do Atlético, ele escorregou no meio da área, o Rony cortou, foi para o fundo, bateu entre o goleiro e a trave com personalidade, como o Rony tem, e abre o placar, deixa o Cruzeiro com uma boa vantagem. Ainda fazendo a festa, a torcida cruzeirense, Michael Suell para um lado, para o outro, bonita jogada, foi puxado, pênalti, pênalti para o Cruzeiro. Foi empurrado pelo Thiago Feltri, o Michael Suell, os jogadores do Atlético cercam o árbitro Evandro Rogério Romã, muita reclamação. Ali o zagueiro Leandro Almeida, o Thiago Carpini, o goleiro Edson, o Marinho, praticamente todo o time do Atlético reclamando, não aceitando a cobrança do pênalti. A jogada do Michael Suell, e a opinião do Bob Faria. Vai bater com a perna direita, o experiente atacante do Cruzeiro, gol! Gol! Rony para o Cruzeiro! Vibra, torcida cruzeirense, alegria, estompada no rosto do atacante Rony, o Cruzeiro faz mais um. Rony, Cruzeiro 2, Atlético 0. E os jogadores do Atlético ali, o Marinho, também o Danilinho, seguem reclamando. Belíssima cobrança de pênalti de Rony. Foi para um canto o goleiro Edson, Rony bateu no outro. Bob, vamos ver o que vai fazer o Coelho. Bateu direto, na trágua, na sobra, gol! Gol! Gerson, para o Atlético! Belíssima cobrança de falta do lateral Coelho. Fábio foi na bola, ela bateu na trave, no que voltou. Gerson, para empurrar para a rede do Cruzeiro, para diminuir. Gerson, Atlético 1, Cruzeiro 2, Bob. A cobrança do Coelho foi sensacional, fiquei na dúvida ali se o Fábio não tocou nessa bola para desviar a bola, acabar tocando na trave. De qualquer forma, na sobra, a defesa do Cruzeiro demorou a reagir. O Gerson veio, posição legal. Lado, perna, direita, para a bola, jogou dentro da pequena área, o gol! 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 Marinho! Para o Atlético! Jogo empatado! O Cruzeiro abriu 2 de vantagem! O Atlético diminuiu! E o Atlético virou com o Marinho! E empatou com o Marinho! 2 a 2 no placar! Bob Faria! Essa jogada aérea do Atlético, você falou agora há pouco, né? Agora 4 jogadores do Atlético contra 3 do Cruzeiro, saiu do gol, Fábio! Olha só a obra na rede, pelo lado de fora, e foi marcado o pênalti! Pênalti para o Atlético! E cartão amarelo para o goleiro, Fábio! O Atlético com a chance de virar o jogo! Pênalti em Marcinho! Marinho na cobrança! No centro do gol, o goleiro Fábio! Marinho! Perna direita! Gol! Gol! Marinho! Faz 3 a 2 no Clássico, o Atlético, o Marinho, ele se ajoelha! Ergue as mãos aos céus! Agradece! Marinho! Atlético 3, Cruzeiro 2! Vira, vira no Clássico! Fábio, a testa adiantou, mas... Teve um princípio de infarto, recebeu os primeiros socorros aqui, foi levado... Chute de longe, o gol! 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 Do Cruzeiro Guilherme! Acabou de entrar no jogo! Se apresentou e recebeu o Fernandinho! Olhou para a área, ameaçou o cruzamento, o toque foi por baixo, o toque foi para o Rony! Perna direita, bateu, olha o gol! Gol! Guilherme! Para o Cruzeiro! Guilherme! O Cruzeiro volta a ficar à frente no placar! Guilherme! Segundo gol dele no jogo, o quarto do Cruzeiro, o Cruzeiro! Faz 4 a 3, está aí o Rony, a bola desviou! Em Gerson, enganou o goleiro Edson, sobrou para o Guilherme e ele! De frente!